A Land Rover anuncia a chegada do novo Defender 2023, com duas configurações e nova motorização a diesel com 300 cavalos de potência. Vamos conferir? A Land Rover anuncia a chegada do novo Defender modelo 2023, agora com nova motorização a diesel B300 MHEV de 300 cavalos de potência. O SUV, com a maior capacidade off-road do mundo, ganhou duas novas configurações, a versão X e a X Dynamic HSE, com novos itens que tornam o veículo ainda mais exclusivo. Disponível nas opções 90 e 110, o novo Defender Diesel D300 também traz com um importante aprimoramento tecnológico, chegando de série com o novo sistema InControl Telematics. Esse sistema permite o monitoramento e controle do status do veículo, mesmo à distância, por meio de um aplicativo no celular, além de realizar chamadas de emergência e serviço pelo próprio veículo. Apresentado em 1948 como Land Rover Série 1, o Defender nasceu para incorporar o espírito Land Rover, de ir além, com capacidade para enfrentar qualquer terreno com conforto e segurança. Na nova versão mostrada em primeira mão na Agri-Show, suas principais características ganharam um aprimoramento ainda maior, com um novo motor mais potente e tecnológico e um design exterior e interior mais moderno e com mais significado. O Defender é um veículo que carrega a essência da marca, com um estilo incomparável, uma motorização potente e um interior tecnológico e versátil. Diante disso, a empresa resolveu trazer ao Brasil a nova versão com a motorização diesel MHEV e ainda aprimorar seus atributos tecnológicos. O novo Defender recebeu em sua nova versão a motorização diesel MHEV, fazendo o equilíbrio perfeito entre a potência para superar os mais variados terrenos e tecnologia para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2. Além disso, o motor MHEV combina um motor de 300 cavalos com um alternador que também tem a capacidade de funcionar como motor elétrico. O alternador usa a rotação do motor para gerar corrente elétrica e recupera energia quando o carro desacelera, carregando uma bateria de lítio de 48 volts instalada no veículo. Ao operar como motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start-stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e emissão de CO2. Somada a essa tecnologia, o veículo conta ainda com a arquitetura especial D7X da Land Rover, projetada para situações extremas. Construída com um monobloco leve e forte de alumínio, corresponde à carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Ela é 10 vezes mais rígida do que o Defender anterior, fornecendo bases perfeitas para suspensão totalmente independente. O Defender também é equipado com sistema de suspensão a ar e sistema Adapt Dynamics, capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo. O modelo também pode reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista. O Turnless Plus 2 configurável é outro destaque da linha Defender. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições. Enquanto isso, os motoristas mais inexperientes podem deixar que o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática. Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada pelo novo Wade Program, do sistema Terrell Response 2, que garante aos motoristas total confiança para atravessar águas profundas. A combinação de carga útil máxima de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capacidade de reboque 3.500 kg, confirmam a resistência do modelo. Legenda Adriana Zanotto